Brasil, Brasil Tá querendo meter um passinho Rabeta nervosa, faz um quadradinho Vai no chão gostoso, desce com carinho Ao som do pontinho, em qualquer baile ele incomoda Senta, contraí, de frente, de força De frente, de força, de frente Essa é a hora de vocês meterem dança Aí! O seu tombo tá tremendo na sequência de famazinha Salinhas casinhas, salinhas casinhas Quebre, quebre, quebre Salinhas casinhas, salinhas casinhas Vai! O seu tombo tá tremendo na sequência de famazinha Vai, 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 vai Vem, vai, vai Vem, vai, vai Salinhas casinhas, salinhas casinhas Vem, 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 vem Vem, vem, vem Acelerou, acelerou, acelerou Acelerou É Pedro Sampaio! Vambora! Foreografia nova! Fica pau! Vamos dar tchau pra aquela sua amiga, aquele seu amigo que marcou com você Meses pra poder estar aqui no Samba Brasil Quando chegou perto da data do Samba Brasil de hoje Ele disse, amigo, parceiro, não vai rolar, eu não vou conseguir Isso ele fez, sabe por quê? Porque ele tava em casa namorando E a namorada ou o namorado não deixou ele vir com você, certo? Então você faz o seguinte, ó, você começa a dar tchau, ó Você começa a dar tchau Você começa a dar tchau Você começa a dar tchau Você começa a dar tchau, ó Quem tá casado, fique em casa E os roteiros comemora É tchau pra quem namora 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 Peraí! É tchau pra aquele seu parceiro que ficou em casa, que não veio hoje É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora E os roteiros comemora Tchau, 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 tchau Pra namorar comigo tem que entender que eu sou seu sábado Pra namorar comigo tem que entender que eu sou seu sábado Salvador Feche, eu quero ouvir Sabe o quê? Sabe o quê? Sabe o quê? Tchau, 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 tchau Pra namorar comigo tem que entender que eu sou seu sábado Pra namorar comigo tem que entender que eu sou seu sábado Olha ela Hoje a rama não é Alô, Mateus Sérgio 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 Uma produção, Marcelo Griton, Quinto Magalhães, Salvador Produção